Droga Passou a mão Corre rapaziada que ainda não deixou o like Se puder dar aquela moral, deixa aquele likezinho Que vai ajudar muito a divulgar esse vídeo pra outras pessoas E se você deixou o like, vai ter que escrever Na descrição do vídeo E Lireia E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five Trazendo mais uma gameplay dessa vez aqui E Lireia, mano E Lireia mid, Irelia mid, tá rapaziada E a gente vai fazer Irelia AP A gente vai meter uma Irelia AP, cara A Irelia é usada muito mid, tá Ainda mais no competitivo e no Jaela Os caras usam demais Irelia mid Só que dessa vez eu peguei aqui Irelia mid, só que eu vou fazer AP Dá bom? Não sei, nunca fiz Eu botei no treino lá Usei umas habilidades e vi o que que tava dando Beleza? O dano AP dela aqui, cara Você dá dano na ult, no E e no W O seu Q não escala com dano AP Então é mais complicado, né? O seu Q dá aquele dashzinho nos minions Ou nos campeões, né? Se você matar Você... Ah, mano Os caras... Não, mano Não, não, não Não consigo falar, mano Você... Reseta o seu pulinho, tá ligado? O seu W Você fica parado Você não pode se mexer E você fica canalizando uma habilidade Que... É... Tanca muito dano ao inimigo E o seu E você joga dois pontos no chão Quem tiver entre esses pontos toma stun E essa eu acredito que seja a habilidade que mais escala AP na Irelia Tá? E a ult você joga várias lâminas no cara E elas atravessam eles e formam um triângulo Sei lá o que que forma aquilo ali E... Esse... Essa parte que... Se o cara encostar Ele toma dano, beleza? O que que vai ser complicado aqui? Zedão Lane phase Eu fazendo AP vai ser meio difícil Tá? Ah... E outro detalhe Farmar também vai ser um pouco difícil Porque... A gente tá... O nosso auto ataque não vai dar dano A gente não vai escalar dano com o auto ataque Tá? Esse ainda não vai pegar Esse aqui até dá Esse aqui não dá Meu amigo Tem um vôlei aqui Beleza? Suave Gameplay isso aqui Já mandou um gameplay isso aqui O cara Beleza? Vou abrir meu Q agora Tá? Não dá dano AP Mas dá dano no inimigo Não interessa, entendeu? Tentar fazer uma play aqui Se pegar Pegar nele É dano É o que interessa Demo um daninho nele ali Ele nem vai perceber Que a gente tá AP Ele vai demorar Perceber que a gente tá AP Vocês vão ver Beleza É, vai ser foda Eu acertar isso aqui O vôlei tá passando ali E o Zed tem visão, tá? Deixa eu ver aqui Um licinho O licinho começou red Vai vir pela parte de baixo Beleza Pegou Caraca Por que que não voltou Irelia? Eu cliquei O policinho tá ali Tudo nosso Nada deles Vai ter que flechar Muito bom Valeu Valeu Bolizão Me play isso aqui Como ele ganhou mid O cara tentou invadir ele Entendeu? Então isso que foi Que foi o shabu Do lado deles Aí eu trolei Nesse E Pelo amor de Deus Que porra foi essa? Tentei calcular o minion Que ele ia pegar Pra eu acertar ele Beleza A habilidade que eu vou focar Aqui vai ser o meu E Por ser a habilidade Que eu acredito Que escale mais AP A ult escala Mas aí a ult É outra história Então bora Quero pegar o minion ali Mas Bora Com o cawezinho Dá mais uma corrupta Ele vai pegar esse minion Ah Zedão Você não pega o minion Zed Aí ele errou tudo Eu me aproveito Eu tô de head Mas eu não tenho dano No auto ataque Pra dar nele né Pegou Beleza Achei que ele ia virar dano em mim Perdi esse Cara Eu tô sem mana Hum Eu não tô com tanta vida né Pegou Matei Uhuhu Bora Vida que cega Ainda tinha um headzinho né Mesmo você tendo AP Eu fiz um teste Quando você chega lá no late game Você começa a A dar dano no Q também tá Não é um dano muito bruto Cabuloso tá É mas é um daninho Um daninho legal cara Bora base Deu bom Conseguimos ganhar lane ali Pelo fato da gente ter conseguido Pegar uma kill na jungle E ter pego o head do cara Isso deu um pouco de vontade Pra nós Beleza Poder de habilitation Eu não sei o que que eu faço De primeiro item Eu não queria fazer zonias Mas eu vou fazer zonias Eu vou meter o tryhard Vou pegar uma bota Vou meter o tryhard Vou fazer um zonias Porque é o seguinte Ratolissim Zed E Sion Eu preciso de armadura Então já que eu vou fazer AP Vamos fazer um item de É Dano mágico Que dê armadura Beleza Depois a gente faz Eu vou tentar fazer Pelo menos o litbane né O litbane O rabadon Sei lá mais o que que eu faço aqui Mas bora fazer Opa errei meu quezinho Não deu muito dano Meu que Peguei Peguei Calma aí Voli Sai daí Cuidado Tá miado ainda Temos ult Vamos ver Será que a gente consegue aprontar alguma coisa Com essa ult Ai minions Caiu pra mim Minions É Não deu Não deu O cara tá com um pouco de medo da gente Será que ele vai olhar minha build Aí eu falo Que porra é isso que o cara tá fazendo Aí ele vai achar Ele vai fazer zonias Só porque é um zed né Zonias é um item muito bom contra zed Mas não É porque eu vou fazer AP mesmo Deve ter ward ali cara Deve ter ward Os caras recuaram muito Quando o vôlei apareceu Botei uma ward muito avançada ali Mas como a gente tá ganhando a lane Ai Cuidado Beleza Ele matou né Calma aí zedão Fica tranquilo Fica tranquilo zed Fica tranquilo Essas coisas aí Faz parte da vida Pegou É Dá um daninho Dá um daninho Eu era só apertar Q na catapa Cara O que eu tô fazendo Olha o dano Cadê ele Eu podia lutar E ir pra cima Cara Eu sou burro Esqueci Que a ult A ult também dá dano AP Cara Aí Tô jogando bem Que ele não deu B Opa Maravilha Se ele gastar sombra Eu vou meter o louco Eu vou arriscar rapaziada Eu vou arriscar Mano Tem coragem Não desce pro play Mano Usou o W Bora minions Anda pra frente Ah mano O menino tem que chegar na torre ali Cara Cadê ele Meu Deus Ah mano Ele foi embora Nossa Usei meu Q Erradão ali Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Ele sabia que eu podia ir pra cima Com a ult Então Ele decidiu voltar O cara tá pegando o blue ali Mas tá tranquilo Ele me deu uma ajudinha no mid Ele tá level 5 Eu tô 7 né Vou deixar ele pegar Calma 1200 Beleza O que o cara não foi base Ele não foi base É isso mesmo que eu tô entendendo Ou ele foi Eu não me liguei Pegou Só botar um medinho nele aqui Mas a gente vai recuar Eu só tô Dando um zone nele Pra pegar com a tapa ali mesmo E embora O que que eu vou fazer rapaziada O meu W também dá um dano em AP Pô já que eu vou escalar esse AP aqui Bora meter o W aqui E vamos que vamos Ele tá vendo eu dar B né Então Mas tá tranquilo Bora Já temos o reloginho Pra gente segurar o A ultimate dele Então tá tranquilo A troca com o Zed já é nossa Agora vamos ver com o resto do time Porque eu não vou poder ir pra cima Igual um maluco Como uma Irelia vai Tá ligado Eu vou ter que ir com cautela Acertar o meu E Tentar baitar eles pra mim Pra eu poder usar meu W E etc E acertar a ult Principalmente Beleza O cara voltou Eu acho que ele não foi base ainda Essa lane aqui Eu vou puxar Beleza Olha lá Não mata Meu Deus Perdi o minion É pouco dano que tem Rolaldinhos Gaúcho Rolaldinhos Gaúcho Pena que as duas kills Não caíram pra mim Mas tá de boa Vou alisar Meteu o louco ali Me ajudou Tudo nosso Nada deles Ajudar ele a fazer ali Já que essa habilidade Dá dano mágico O licinho Mano Que combo horrível Desse licinho Cara Que ele deu ali Vai levar comigo Mano Porra Tudo nosso Ah mano Beleza Boa Boa O maluco ainda Além de ter me ajudado Ele Ainda deixou a torre pra mim Cara Que maravilha Vamos ajudar o cara A sinalizar Meu Deus Ele não viu o licinho Ele tá morto Bora Zone é fechado Aqui a gente vai fazer Penetração mágica Se é pra fazer AP Vamos fazer Penetração mágica Na verdade Eu não vou fechar Esse item agora não Rapaziada Vou pegar Esse aqui E Dependendo Vamos ver Como é que vai ser Eu faço Uma bota De cooldown reduction Beleza Porque vai depender Dos itens Cara Cara Eu deveria Defender aquele top Eu deveria ter Saído da base Direto pra lá Que eu ia pegar A maioria daqueles minions E depois eu rotacionava Pro mid Ou o vôlei Tava saindo daqui Ele pegava o mid Entendeu Já que o mid Não tem torre Meu Deus Zedião vai ultar Espero que ele erre tudo Errou Muito bom Tô chegando Tô chegando Bora galera Bora galera Nossa Eu não tô na hora Que o cara Eu tô Pegou 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 Hum Flechou Eu ia pegar Pega a tapa Peguei Meu Deus Não pego na minha lane Mas pego na dos outros Beleza 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 Caio no meu W Mano O W dá um dano Maneiro Cara O dano do W é muito bacana O dano do W é muito bacana Na moral Não sei nem se é mais forte Do que o dano do E Eu acho que é a mesma coisa Não é humilde Mesma coisa assim Os dois são bem potentes Mano Tô upando junto Eu acho que o W ainda dá mais dano Porque o meu E Foi o max Já tá no máximo Entendeu Bora Eu vou pegar uma bota de CDR Logo aqui E bora que bora Eu não sei os itens que eu vou fazer Não sei se eu vou ficar com CDR direito Ele te bem não dá quanto Cara Dá CDR Dá né 10% Ia ficar com 30% Eu não sei Mas eu vou meter a bota logo Porque A minha ideia é que não é aquele dano Pra estourar Pelo menos por enquanto Late game talvez né Vamos ver Nunca se sabe Vamos ver como a gente consegue dar um Clear Wave aqui Da hora hein Da hora hein rapaz Meu Deus O Zed tá lá em cima Esses caras eles tão abusando do Lucian Cara Na moral Porque o Lucian ele tá perdendo Mas nem adianta mais gankar o cara Vamos ver se a gente consegue chegar lá Vai Volizão Vou tentar ir por trás O Zed pode tá ali ainda Falei? Falei? Beleza O Voli matou Não consegui pegar nenhuma kill E perdi minha ult Tranquilo Mas vamos pegar o Wave pelo menos O cara drag dos caras Porque o nosso jungler tá aqui né Eu trollei mano Eu deveria ter ultado no Zed Mas o Voli pegou a kill Tá valendo ainda Que isso Nem era pra pegar nesse Minion hein Bora Dá pra gente trocar pro Arauto Tranquilo Só que o Voli já tá fazendo ali E o Rakan pode ajudar cara E eu vou descer pro Mid Que a Jana tava querendo puxar ali Ali eles já fazem tranquilo né Pelo menos eu acho Eu não sei se o Lucian entrar e roubar Mas Eu confio no Voli Aí cliquei no Minion errado hein 300 não é hein Bora que tá dando dano Será que a gente consegue chegar lá cara? Vamos usar uma Corrupta Só pra gente recuperar Ah Tô passando na Pink Mano Vai fazer a Playley? Vai ou não vai? Vai não Tão quase Quase levando uma Wave Botar mais uma Corrupta aqui Porque a Corrupta recupera um pouco de mana Nossa O Lucian deu de cara na parede Que azar cara Ai mano Que triste Eu só posso ir pra cima do Zed Quando ele gastar a sombra Cara Caralho O pagodão rolando aqui Meu Deus Eu tô viajando Era pra ter subido Cara O Zed tá subindo Porque mesmo que eu não salve o maluco ali Mano Mas se eu chegar e o Lucian já tiver dado dano Eu consigo pegar algum recurso Cara Meu Deus Já ando aqui É muito difícil matar os caras Meu Deus Mata a Vole Será que eu estou nele? Meu Deus Será que eu viro? Será que eu viro nessa troca? O que? O time que é da FF Por quê? Nossa Se eu tivesse meu quê? Eu matava ele sim Eu ia morrer de qualquer jeito Mas eu matava ele sim Por que o time da FF? Quem tem da FF? Eu não entendi nada Que isso rapaziada Oxi Caraca Eu tinha 2.100 Mano Leitbane eu tinha matado Leitbane Bora Esses índices que eu fiz Ele não dão muita P Então tipo assim Eu não tô com aquele dano bruto Pra estourar Só que agora eu vou tentar ir direto Pra um rabadão Um bagulho desse tipo Cara Quem deu FF? Aparece ali Parará Frango bom Quem é o frango bom? O Lucian deu FF Oxi Só porque ele tá perdendo O top O cara que é da FF Pelo amor de Deus Deixa a gameplay rolar Meu parceiro Vai bot ele é inside Hum O raca tá morto Dá pé Curar Salvo ele Beleza Eu acho bem que eu vou pegar Aquele head ali Mano Olha o frango bom como vai Vai dar a volta nos caras ali E vai acabar morrendo Nossa Volizão Volizão passou mel ali Cara Acho que eu vou pegar o head aqui Cara Ninguém vai ver O volito tá morto Ele não vai nem ligar Pensei nessa build aqui Fazer um Nashor Também Tá Beleza Dá pra gente pegar Tranquilo Vamos ver se a gente Faz a jungle de boa É Até que faz Não é difícil não Da hora Da hora Da hora Bora Não é aquele dano bruto Da Irelia Mano A 2x mata o cara Mas se a gente Acertar as skills No maluco A gente vai conseguir Dar um dano maneiro Opa Tinha um hard ali Já 1.300 Dá pra fechar Um bastão Desnecessariamente Grande Só pra tancar O dano dele Opa Cancelar o ataque Bora lá pro top Só falta ter um do top Então bora Rotacionar pra lá Bora Tem 4 lá Comigo Só bora Tem 3 mais eu Comigo 4 4 comigo Por isso que eu falei isso Só vai rapaz Beleza Calma é que Tá stunado Tá stunado Tem ult Usar uma corrupta Recuperar o resto Dessa vida E voltar um pouco De mana Nossa Por que que eu não usei O Zônia antes Cara O Zed Voltou lá atrás Matam ele sim Pelo menos Boa Ah não vão matar O Vole mordeu O cara errado Ah que bad Eu acho que eu ia morrer No final das contas Assim né Depois da trita rolar Eu acho que eu ia morrer Porque Eu ia sair da ult Do Zed Com pouca vida Então eu tentei esperar O máximo Do Zed Sair da ult Terminar De eu estar em mim Pra eu usar o Zônia Pro Lissino me matar Mas não deu tempo Mas beleza Acabou pelo menos A gente conseguiu puxar Duas torres do top Pra quem não tinha levado Ter um Acho que tá o off Ainda cara Deixa eu sinalizar O drag Pro Vole voltar a base Logo Pra gente fazer Drag Vole Bora Vou sair aqui Direto pro Blue Bora lá O Lucian Foi bot Morreu pro Rato Calma Não vou lá não Porque o Zed Tá puxando Mano Com todo respeito Do mundo Mas o Zed É meio ruim Olha Tem uma Janinha ali Vai ser meio difícil Nossa Sou dano No Elite Bane Meio difícil Encaixar dano Nele Opa Quase que eu mato De dois Quase que eu matei O O rato Se pega nele Eu tinha matado Beleza 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 Do Lucian Ele se jogou bem Ele se jogou bem Mandou a play Em cima de mim Eu tenho que acertar As habilidades Não adianta Eu querer trocar No alto ataque Nem querer É tentar Não adianta Nem eu tentar Trocar no alto ataque Não vai dar Pois é O Zed Está de manopla Muito bom Muito bom Salvou o cara Não dá para fazer ainda A gente tem que tomar cuidado O jogo não está fácil não O Lucian Não é que ele é inútil no jogo Mas ele ainda está muito fraco Então Nas teamfights Ele é menos um Por enquanto no game Ele pode voltar no jogo E ficar muito forte Mas por enquanto ele é menos um Os caras tem uma Jana lá E um rato Que parece estar forte Mas eu acho que se eu pegar ele Com a ult Eu mato ele Tenho quase certeza Pula que pula Bora Pelo menos Rolando o gameplay Dá para a gente Tentar fechar a build Fazer alguma parada Assim da hora Hum Dei um dano Dei um dano Aí está vendo Eu sabia Mas eu falei Se eu entrar ali O bagulho vai virar em mim Cara Nossa Por que eu não dei meu que Bora Pelo menos os caras Não me focaram Dessa vez Vai acabar o Minion Saiu Voltou Tem o Rabadon Na base Não Acho que eu vou ficar aqui Falta pouquinho Para o Rabadon Eu podia ir lá Puxar aquele bot Já que meu time está recuando Eu vou lá naquele bot Cara Olha Meu time ganhou uma luta Muito bom Muito bom Mataram Mataram Olha que eu nem estou na luta Eu estou 7-3 É que eu não tenho muito dano Bruto mesmo Eu sempre acho Que vai matar No que Não mata Bora Killing Spray Do rato Isso é preocupante Mas beleza Ele está 3-1 ainda Até que a gente está Farmando bem Não fica difícil De farmar Por causa do seu que Isso que é da hora Acho que eu não vou Meter o Lit Bane Não rapaziada Eu vou partir Para um bagulho Aqui cabuloso Eu vou fazer Lutei mesmo Vou tentar dar muito dano Nas habilidades E estou nem aí Cara O Lit Bane O Lit Bane não O Nashor Ele iria me ajudar Na questão de Quando eu usasse Minhas habilidades Os caras perto de mim Eu poder dar auto ataque Neles Entendeu Dá bastante auto ataque Não muito auto ataque Mas dá mais do que o normal Só que eu Não Não vou fazer não Vou ficar suave Aqui na minha Bora que bora Olha o Sonda Meu Deus Estou fora de posição Achei que o Vole Estava indo por ali Os caras vão abandonar O Mid É isso mesmo Que eu estou vendo Os caras abandonaram O Mid Leque Não vou dar mais um Q Vou segurar Hum Não pegou nele Aí meu time Deu um dive Muito torto Mano Nossa Quase matei ele Corre Hum Morri Mano Dive Assim Não Rapaziada Estou Opa Estou a P Mano A gente já está sem o Lucian Está ligado O Lucian Está bem Bem fora do jogo Ele não está nem tentando Lutar com a gente Está nem tentando fazer nada E os caras ainda Dão um dive desse Mano Falar para o time Com calma Lucian Vai fazer o que aí Lucian O problema ali É que o O EZ tomou o Q Do cara Aí ele usou A translocação Para longe E depois flechou Aí eu saí Aí ele foi e flechou Para o meu lado Está ligado Tipo Ele trouxe o Lucian Para mim Não que isso Tenha me matado O Lucian talvez Conseguisse correr E me matasse Mas Ajudou mano Drag Viva Rapaziada Voli Meu Deus Voli O Voli está fazendo Um blue lá Cara Oxi Senhor do céu Isso aqui vai dar muito ruim Não vai dar tempo Da gente contestar isso não Drag da montanha Está ligado Vamos ver a vida do drag Está na metade Vai 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 Tem que ir Vai volhão Vai volhão 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 Muito bom Aí não Ratão Meu Deus Eu ia morrer Eu dei um daninho O Lucian como sempre Não está na luta nunca Então a gente vai ter que lutar Mais de boa Não dá para lutar Dá até dar Só que é difícil Mas beleza O cara roubou Está bom A gente já estava perdendo As lutas mesmo Não tem problema não Bora para o Luden Vamos Luden mesmo O problema é que está demorando Muito para nascer agora O cara está 2'9 O cara é a build do maluco Só apertar a tab E olhar a diferença O maluco não quer jogar Os caras estão de battle Eu nem percebi isso Eu nem me liguei nisso Não é humilde mesmo É cara O Lucian não quer jogar Infelizmente Mas fazer o que? Cuida que segue Ele está no mid Deixa o cara correr não Deixa o cara ultar não O Zed pode estar aqui No meio do caminho Eu vou ficar ligado Sabia que ele ia voltar aqui Sabia Zedão Aí passou mal Aí passou mal Zedão Sabia que ele ia voltar na sombra Ele pulou pela parede Para combar no cara E o meu time foi E deu controle de grupo nele Eu sabia que ele ia voltar Era muito óbvio Que ele ia voltar Dá para dar GG Eu acho que dá para dar GG Os caras ainda tem battle Prendi o rato lá atrás Tem que tomar cuidado com o rato Se pá eles puxam tudo Em 50 segundos Se pá perdemos A rapaziada ali Eu tentei dar uma calda A gente tentar acabar o jogo Só que Não deu para acabar o jogo E o time não conseguiu recuar Eu até ia conseguir sair Mas eu fui meio que No catchback 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 E fiquei lá até morrer Tá ligado Mas beleza Beleza Conseguimos encaixar Bastante dano ali Só o Saiyan deu TP O meu time vai nascer Pode ser que a gente Perca o jogo aqui Só tenta não morrer Segura Eles tem que puxar As duas rotas Para levar dois inib Porque eu acho Que eles não dão GG Pelo bot Eu acho Se o meu time Declarer wave Limpa Limpa que eu falei Se o meu time Declarer wave É nosso Tá ligado Olha aí O mesmo erro Que a gente fez Eles estão fazendo Entendeu O que eles tinham que fazer Levar dois inib Do mid Só que eles Cometeram o mesmo erro Que a gente Tá ligado Agora Ainda bem Eu não vou ficar no bot não Que eu vou demorar Dois dias Para matar uma catapa Será que tem alguém Por aqui Ainda Bora puxar o mid Forçar o mid Porque tem Super minion Bora Eu queria achar o rato No meio do caminho Assim Passando Tacar le out nele Vai ser agora Deixa eu pôr aqui Ele sim Tá de anjo Não dá pra focar ele Droga Passou mão Vai Volizão Vai Volizão Consegui até Dar um stunzinho No cara ali Mas não vai dar em nada Não Eu tô a pé Não vou dar muito dano Então não vai ter muito O que eu fazer ali não Rato tá vivo Né Late game Tem que tomar cuidado Com rata Tem que lembrar Que eu tô de litbending Qualquer habilidade Que eu use o W Mesmo que não pegue E eu dê um auto ataque Depois Ela dá muito dano O auto ataque Por causa do litbending Eu tenho que lembrar disso Vou tentar dar B aqui É um B perigoso Mas bora lá Dragzinho oceano Isso É um B perigoso Ainda falei Rato tá ali Acertei o licinho Ah Trolei Que o cara me pegou Mano Que O cara me pegou O cara me pegou O cara me pegou WTF O maluco meteu uma curva Cara Ele não veio daqui Mano Não Ele deve ter vindo daqui Não é possível Como que ele meteu essa curva WTF O pior Que eu morri Com um Baron vivo Isso é muito perigoso O bom Que eu vou Eu acho que ele vai Tentar meter um Um split Lá em cima Caso eles tentem Baron Isso aí vai segurar o jogo Como meu time Não tá tão fraco Não tá tão atrás Então O meu time consegue segurar Eles só não podem Gastar tudo Pra matar o Sion O Sion Tá sem ult É verdade Dá pra eles matarem Esse é o problema Eles gastam tudo Pra matar o Sion E vem os caras E matam eles Tá vendo Olha o que eu tô falando Não pode gastar tudo Olha o Vole Tá tentando ir lá Só que o nib do cara Nasceu Ai Vole Você não viu Que vai nascer Vole Ai mano Meu Deus do céu Não acredito Que o cara não viu isso Ele não viu Cara Meu Deus Ai Vole Vacilou Logo o Jungle Que morreu O problema Do jungler morrer É Baron Pra eles Ainda mais Que o inib Que eles levaram Era bot Mas A mina Do jogo Falou Que ia nascer A gente Pingou Só tu não viu Pô A gente pingou A gente avisou Bora galera Tem que tentar Alguma coisa Estou sem zone Ainda Beleza Mano Mas eu dei muito dano Nessa luta Cara Eu dei muito dano Nessa luta Cara Ah galera Acerta alguma coisa Please Bora galera Me dão Me dão Me dão Me dão Morreram o que? Três lá mano O rato já vai nascer Pelo menos inib Que isso A vida do Lucian Lucian Vida louca Mano O Lucian Foi pra cima Mata 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 Ratão Ratão voltou Ratão Tá invisível Dá pra virar Nesse rato Mano Sabia que ele é trollar Sabia Mano Calma Calma aí rapaz Bora 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 Sai daqui Tá flipei É isso aí Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo Mano Deu pra mostrar Muita coisa Da Irelia P Tá Irelia P Funciona Não é viável A gente deu bastante sorte A gente teve bastante ajuda No jogo também O cara que tava na lane inimiga Ele também não era bom Com o personagem que ele tava jogando Com o Zed Ele não tinha tantas mães Assim Eu que não tenho as mães Eu acho que eu tinha mais mãe Que ele Mas Deu pra mostrar Irelia P Infelizmente aqui Deu pra pular estatística Será que a gente consegue ver aqui Histórico de partidas Parará Parará Não vai dar pra ver Mano Infelizmente Deu aquela Levable Gadsons E não vai aparecer agora Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aquele like Que vai ajudar pra caramba Na divulgação Se não for inscrito aqui no canal Tá assistindo pela primeira vez Tá tocando funk Que me desconcentrou No que eu tava falando Se inscreve aí Pra ficar sabendo Se você gosta do vídeo É isso aí galera Tamo junto Falou É nóis